Fala galera, boa tarde, essa música vai em homenagem ao cara do dislike, pra você essa música meu rapaz, pra você que vive aí uma frustração que eu nunca vi igual, então essa música eu dedico em homenagem, bem, tinham dois deslikes, agora já tem um, acabou, troca-tronca? Cadê? Cadê o segundo? Cadê o segundo, cara do dislike? Fala galera, isso é o clima descontraído aí que rola, rola aí na nossa sala, quando entra o síndico, é rock and roll sempre, mas mesmo quando a gente dá uma zoada pra me expressar, que é sempre, sempre muito importante. Ô Thiago, essa música é em homenagem aos dois deslikes, quatro? Nossa! Pessoal não gostou da música, deixa eu tirar, pronto, calma, 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 calma aí galera, já parei, já parei, vamos pra aula. A galera não tem muito senso de humor não, que é isso gente? Foi o que? Foi dia de loss hoje, é isso? Ó, já tiraram o dislike, já melhorou o humor, vou tocar aqui chimbinha ou então sertanejo, hein? Brincadeira, vamos lá, sério agora. É que ainda não são sete horas, cinco horas, já são, cinco horas, vamos lá, vamos começar a aula. É, seguinte galera, nesse horário eu faço uma aula de análise técnica ou de mercado financeiro, né, baseado em muitas aulas que eu dei de formação de mercado financeiro na CMA, lá na Bolsa, então entra análise fundamentalista, introdução, que eu dava aula de introdução, a parte também teórica de índices, o pessoal tem me pedido agora até para abordar um pouco as principais crises do mercado financeiro, enfim. Como é uma sala de aula contínua, né, igual o índice futuro contínuo, dólar contínuo, ou seja, não tem data para acabar, então sempre eu tento trazer um tema novo, não necessariamente ligado à análise técnica nem a finanças comportamentais, mas em geral são aulas de análise técnica e finanças comportamentais. Amanhã nós vamos ter aula de Fibonacci, tá, para projeção e retração, especificamente para o day trade, eu não vou nem olhar swing trade, já fiz aula só em swing trade, gráficos de tempos maiores, etc., já fiz aula de projeção para me colocar alvos no day trade, que amanhã eu vou abordar isso de novo, mas eu vou fazer bem do zero para efeito didático, né, muita gente nova entrando na sala, centenas de pessoas novas na sala nos últimos dias, então vai ser aula de Fibonacci. Na quarta-feira Fibonacci no tempo e na quinta-feira a diferença entre gráficos ajustados e não ajustados, não só para swing trade, mas principalmente para quem quer analisar séries históricas de contratos futuros, que é extremamente importante trabalhar com gráficos não ajustados. Mas enfim, hoje a aula estava programada, né, eu dei uma aula de Tabajara na semana passada, na segunda-feira, hoje eu iria repetir essa aula, por conta de muita gente nova entrando, mas na verdade eu não vou falar só do Tabajara hoje, hoje eu vou falar das minhas estratégias de entrada, e eu acho que é uma aula muito importante, principalmente quem me acompanha no dia a dia, que não faz parte do projeto 10%, porque deve ver os resultados dos alunos, os meus resultados, deve ver a galera comentando, a sequência de, a sequência de gains quase que diariamente, a quantidade de operações com gain, a falta de giro na sala, então isso deve talvez atiçar a curiosidade, mas mais do que nunca deve também trazer interesse por que que o nosso Trade System funciona tão bem. E na verdade, o lance do Trade System funcionar tão bem é muito mais pelo lado emocional do que pelo lado propriamente dito técnico, não é mérito apenas da análise técnica e mérito principalmente do lado emocional, e hoje eu vou mostrar isso inclusive por conta de um stopzinho que eu tomei, que me custou apenas 65 pontos, mas me tirou de duas operações com gains que poderia ter duplicado ou triplicado a minha meta. Mas daí vem a questão do emocional, daí vem o fato de eu afirmar com total convicção, isso eu falo por mim, falo pelos meus alunos e falo pelos milhares de alunos que já fizeram meus cursos, com quem eu mantive contato, pelos seguidores de página, de YouTube, etc. Claro, não é uma regra geral, sempre tem as exceções à regra, mas eu acho que é a grande massa de pessoas, de traders que atuam no day trading. Por isso que eu afirmo sempre que esses Trade Systems, os setups que você tem pouca taxa de sucesso, mas que no Excel você ganha sempre, eles não funcionam na vida real. Um exemplo que eu gosto de citar sempre que vocês já devem ter ouvido eu falar isso outras vezes, talvez já estejam carecas de saber, é o exemplo, por exemplo, do cara e coroa. Eu mesmo sempre preguei, desde que eu comecei a dar aula, mais de 10 anos atrás, que se você joga cara e coroa, mas faz controle de risco, e quando você acerta a entrada pelo cara e coroa, a cara é compra, a coroa é venda, e por acaso o mercado de tendência de alta da cara e você compra e deixa fluir, e se der coroa você vende, mas estopa com um determinado percentual valor financeiro, você ficaria rico. Isso é uma coisa, é meio que um dogma que quase todo mundo repete igual papagaio, eu inclusive fui um desses papagaios que repetia isso, mas o fato de, ao longo dos 10 anos, ter trabalhado com tanta gente, e até o fato, principalmente nesse último ano, que é o dia a dia vivido com traders que estão operando conta real, como eu, operando conta real, juntos, indo para a batalha juntos, cara, isso está mais do que óbvio que é uma grande de uma falácia, é uma grande de uma mentira, é o trader de Excel. Esse negócio de acertar 50% das vezes, 60% das vezes, e gerenciar o stop no resto, você vai ficar rico, isso só funcionando no Excel, ou para algumas pessoas que já estão em estágio muito, muito, muito avançado, como traders, que não é o caso aqui da minha sala, ou muito menos, talvez, o caso de quem esteja assistindo esse vídeo agora. Então, a gente sabe que o lado emocional, isso não sou só eu que digo, foi o último Nobel de Economia, o Richard Thaler, foi o Daniel Kahneman, que eu falo tantas vezes, e que gosto tanto, que me baseia, eu me baseio nos estudos dele, assim como nos estudos do Mark Douglas, para dar minhas aulas de finanças comportamentais, eles afirmam que 90% disso, desse jogo, né, operar no mercado financeiro, principalmente day trade, que é muito mais, que a gente usa alavancagem, por isso que é tão interessante, mas que exige reações muito rápidas, tanto para entrar, quanto para sair com gain ou com loss, é, o lado emocional é super importante. Então, por conta disso, quanto menos stops a gente tomar, melhor. Então, hoje, eu vou compartilhar minha tela com vocês, as primeiras duas operações foram rigorosamente dentro do Trade System, e as duas com gain, e as duas me levaram a bater a meta, a meta já de manhã. Você não podia ter batido até na primeira operação, mas eu me distraí na entrada, estava fazendo alguma outra coisa, não estava com foco 100%, eu estava olhando o chat, conversando, respondendo alguém, não importa, na sala, perdi o ponto ideal da entrada, mas entrei no segundo ponto e, junto com a segunda operação, bati a meta do dia. Minha meta do dia, para quem não sabe, são 1.500 reais, reais, tem dias que eu vou duplicar a meta, tem dias que eu vou triplicar a meta, tem dias que eu vou quadruplicar a meta, tem dias que eu vou fazer menos que a meta, e tem dias que eu vou perder uma meta ou duas metas. Só que isso são dias cada vez mais raros. Por exemplo, em novembro, foram três dias com loss, um dia perdendo... 340 reais, o outro dia perdendo... não, não, foram só dois dias, perdão, dois dias. O terceiro dia, na verdade, foi agora sexta-feira e foi primeiro de dezembro. Então, em geral, a gente vai atingindo a meta, vai batendo a meta e... mas qual é o preço disso? Eu até fiz uma postagem esse final de semana para a galera. Eu sempre tenho falado que o mais importante é preservar o capital, é melhor perder uma oportunidade do que perder dinheiro, tá? Só que esses movimentos bruscos que a gente tem tido aí com a botaria da reforma da Previdência ou vai sair ou não vai sair. Rodrigo Maia fala que vai sair, fala que não vai sair. Hoje mesmo, ele falou que tá realista com relação à reforma da Previdência por conta do jantar de ontem que teve aí com os líderes da base do governo. No sábado ele disse que tava pessimista, hoje ele já falou que tá realista. Então, o mercado, né? Sem contar a questão aí do mercado americano, a reforma do tributário do Trump, enfim. O mais difícil de tudo não é nem ficar sem fazer nada. Eu sempre disse que o mais difícil, que era o que eu mais tinha trabalho de ensinar, era não fazer nada. Comprar e vender, todo mundo já sabe. Todo mundo tenta comprar e vender o dia inteiro. Infelizmente, comprar tentando adivinhar fundo e vender tentando adivinhar tudo. Mas isso todo mundo já aprendeu. O mais difícil é ficar 90% do tempo sem fazer nada. Só entrar no mercado quando realmente tiver uma operação com 90% de probabilidade de dar certo, tá? Então, por isso que eu falo. Se a gente consegue identificar ao longo da nossa vida como trader, as operações que têm 90% ou mais de probabilidade de dar certo, por que eu vou entrar em operações que eu tenho probabilidade de 60% ou de 50%? Ah, porque eu posso gerenciar o stop. Porque eu posso gerenciar o stop. Se der certo, eu ganho. Se der errado, eu perco. Bicho, pra quem já é profissional do ramo, pra quem já tá nisso há 10 anos, beleza. Pra quem tá começando agora, isso não funciona. Não funciona. O mais importante é proteger o capital pra proteger o emocional. Pra quando é entrada, com 90%, você tá livre, tranquilo, relax, pra fazer a sua entrada, tá? Por quê? Porque no Excel, qualquer conta vai funcionar. Na vida real é diferente. Então, não adianta você tomar um stop, dois stops, três stops, mas sabendo que, estatisticamente, se você, na quarta entrada, der certo, você vai pagar os três stops e sair com gain, se na quarta entrada, depois de três stops, você amarelar e hesitar e não entrar. Ah, mas aí, vamos dizer os educadores, os analistas, ah, mas aí é culpa do trader, né? Ele saiu do Trade System. Não. O Trade System hoje não pode ser desenvolvido apenas em Excel, apenas baseado em análise técnica. O Trade System tem que ser desenvolvido pensando em gerar o menor número possível de stop. Isso foi uma conversa que eu tive com o Oliver Velez na Bahia há quase dois anos atrás. O Trade System bom é aquele que a gente praticamente não toma stops. E isso gerou até que na minha aula de tomar stop não é normal. Ou seja, ou você tomou stop porque o mercado virou, de repente, em cima da sua entrada, ou você entrou sem disciplina, indisciplinado, fugindo do seu Trade System. E qual é o Trade System que toma pouquíssimos stops? O Trade System segue o dois tendências. Então, isso está escrito em todos os livros. Magos de Mercado, As Chamas de Zurique, a biografia do Jesse Livermore. Cara, está escrito em todos os livros de análise técnica, está escrito em todas as biografias de grandes traders, seguir tendência. Mas o mercado insiste em tentar ficar vendendo topo e tentar comprar fundo, tentar adivinhar topo e fundo. A melhor coisa é seguir tendência. Então, a segunda operação, a terceira operação que eu fiz hoje, eu fiz pelo chamado, pelo risco. Eu estava com dois gains, falei, vou arriscar 65 pontos e vou entrar com o lote menor. Legal. Deu stop, perdi R$260. R$260. Ou seja, continuei com a minha meta praticamente atingida, diminuiu um pouquinho, vou mostrar para vocês agora. Mas, qual foi o impacto disso? Eu não entrei nas outras duas vezes que o meu Trade System deu sinal, por quê? Estava com a meta garantida, eu quis preservar essa meta garantida para amanhã. Eu quis começar a semana com o pé direito, eu quis iniciar meu dezembro, quis sexta-feira, dia 1º de dezembro. Eu tomei stop, me levou duas metas, tá? Levou duas metas. Então, eu falei, sabe uma coisa? Se eu conseguir bater a meta todos os dias, alguns dias duplicar, triplicar a meta, eu vou tentar repetir. Em dezembro que eu fiz novembro, comecei novembro, primeiro dia com stop, e depois foi o resto do mês em voo de brigadeiro. Então, vou tentar manter a mesma coisa, eu não vou me prejudicar, devolver essa meta de hoje, porque já estou com ela garantida, vou garantir para amanhã, para fechar a segunda-feira bem, sair daqui dessa aula e caminhar, praticar um exercício que eu preciso, dormir bem, jantar bem com as crianças, com a minha esposa, ver uma novelinha mais tarde, sentar mal-humorado com ela. Enfim, tudo isso faz parte da vida de um trader, tá? E a gente fingir que isso não existe, ou educadores de análise técnica ou de formação de trader fingir que isso não existe, cara, estão simplesmente indo contra tudo que todo mundo na área de finanças comportamentais ensinam, que o psicológico e o emocional é o mais importante, que não dá para a gente ficar atento só à análise técnica, tá? Então, eu acho que a aula de hoje vai ser bem interessante por conta disso, porque eu vou abordar as entradas que efetivamente têm dado 90% das vezes certo e tentar mostrar que, no momento que você tem confiança nessas entradas, e com isso, no momento que você começa a ter confiança nas entradas, você vai começar a ganhar dinheiro, vai começar a ter confiança em você mesmo como trader, automaticamente, Mark Douglas falava isso, automaticamente, seu nível de estresse e de ansiedade cai drasticamente e aumenta mais ainda a sua disciplina e a paciência para esperar as entradas que tenham a probabilidade de acerto altíssima. E todas elas são entradas a favor da tendência. Então, entradas pelo risco, ah, é barato o stop, legal, eu só me permito fazer uma dessas por dia, e hoje eu fiz uma e tomei o stop de 65 pontos, eu não me permito fazer mais, porque, pelo risco, você vai devolvendo 100 pontos, 50 pontos, 80 pontos, tomar 3, 4 stops, em plena tendência de alta. O Brooks já dizia, em tendência, 80% das inversões falham. Então, não adianta ficar entrando em todos os pinbars que vocês vejam pela frente, porque, pelo risco, vale a pena um pinbar, etc, etc. Isso, a longo prazo, está acabando com os traders. E não é só no Brasil, traders no mundo inteiro, conforme aquela aula de o pinbar está morto, que eu dei aí nessa série de aulas de price-ex que eu dou à noite, tá ok? Então, vamos lá, compartilhando a tela, vamos mostrar de uma vez sobre o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu mostro a tela certa. Ok, ok, ok. Deixa eu ver se aparece aqui com o delay. Se aparece o gráfico. Vamos ver o que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando... Não, estou mostrando a tela errada. Deixa eu ver. Estou mostrando a tela errada. Eita, cara. Vamos lá, deixa eu ver se eu acerto aqui agora. Ai, 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 ai. Qual é a tela que mostra o meu gráfico? Não sei se vocês viram, mas aparece tudo errado aqui. O meu... Parece uma língua indiana. Sei lá que língua que é. O meu YouTube dentro do Internet Explorer, cara. Essas empresas, ao invés de fazer as coisas para facilitar a gente funcionar, elas ficam brigando entre si. Eu não sei qual é a tela que estou compartilhando, porque eu não vejo os botões aqui. Tá? Deixa eu ver se agora vai. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não foi, não foi. Não compartilhou nada. Aqui tem ela que está compartilhando. Vamos parar. Não está indo em tela nenhuma. Vamos lá, deixa eu tentar ver. Deixa eu ver se é a tela 4. Start. Desculpa, gente. Eu devia ter aberto com o Chrome, mas o Chrome fica piscando aqui. Internet Explorer tem esse erro na captura de tela. Desculpa, cara. Tecnologia... Puta, de novo, vou falar o que falei de manhã. Está uma bosta você depender de tecnologia hoje em dia. Ó, não está vindo a tela aqui agora. Vamos lá, mais uma tentativa. Só um segundo, galera. O screen, tela... Cara, vou tentar mais uma vez essa aqui, tela 2. Então, vou jogar o meu próprio chart para cá, para o lado. Paciência. E vou tirar aqui o Hangout que eu estou monitorando. Vou botar essa aí, outro monitor. Eu acho que agora vai, né? Deixa eu ver se foi. Foi, exatamente. Totalmente... Totalmente trocado aqui. Trocado aqui essa questão dos monitores aqui no Internet Explorer. Então, beleza. Deixa eu mostrar aqui. A minha meta, como eu falei, minha meta diária é tentar fazer 1.500 reais. Que aí, vezes 20, eu atinjo 30 mil reais, que é o meu custo fixo, né? Ele varia de 25 a 30 mil. Três filhos, planos de saúde, escolas, funcionários de casa, etc. Então, é em cima disso que eu tento atingir minhas metas. E, obviamente, atingir a meta é uma coisa que tem um lado emocional super importante, no sentido de que, como eu falei hoje na sala, a gente matou o leão do dia. Amanhã tem o próximo, amanhã tem o próximo, etc. E outra coisa, ficar exposto ao mercado com 50 contratos ou com 100 contratos, cara, dizer que é a mesma coisa que operar 5 ou 1 é balela. É coisa de quem, de repente, nunca operou esse tamanho, tá? Na teoria, tudo é lindo, tudo funciona. Até, como diz aquela frase do Mike Tyson, né? No plano é tudo perfeito. Até você tomar um soco no meio da cara. E, de repente, na primeira operação do dia, já deveria o equivalente à mensalidade da escola do seu filho. Ou seja, esse negócio de a gente ficar olhando as entradas, os contratos como se fossem fichas dos cassinos, eu já parei de ter essa sensação há muito tempo. Para mim, a minha entrada está valendo o dinheiro, está valendo a mensalidade escolar das crianças, está valendo o condomínio da minha casa, está valendo o salário da minha funcionária, o salário da funcionária da minha esposa. Enfim, acabou de ser, acabou a fase de jogatina na minha vida. E eu devo isso graças... O ano passado foi bem ruim para mim. Eu devo isso graças à responsabilidade que eu tenho em tocar essa sala. Eu sempre falei que eu tenho ficado cada dia mais cansado, estava botando culpa na idade. Eu estava pensando até com minha esposa sobre isso. Pô, é 50 anos, não, é falta de exercício. Enfim, a gente fica discutindo por que eu vivo tão cansado. Cara, eu tenho uma teoria. Eu vivo tão cansado por conta da responsabilidade que é tocar essa sala e saber que se eu fizer cagada aqui, ela pode ser replicada por centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Qualquer besteira que eu faço aqui, ao vivo, isso pode afetar o projeto de vida de centenas de pessoas, além do meu próprio, além do meu próprio, de viver do trade e sustentar a minha família com isso. Então, a cada pessoa que entra, é como se eu estivesse caigando 10 quilos a mais nas costas. E entraram muitas nas últimas semanas, o que me fez ficar com o farro, ficar muito mais pesado. Só que, por outro lado, tem a vantagem. O meu retorno financeiro, o meu resultado, minha performance está melhorando também a olhos vistos. Por quê? Porque no momento que eu tomo esse cuidado todo com a galera que está na sala, e eu, automaticamente, também estou trazendo isso para mim. Porque eu estou ficando cada vez mais conservador e mais rígido com relação às entradas, com relação ao controle de risco. Então, no final das contas, é uma faca de dois gumes. Eu acabo tendo essa vantagem, é uma via de mão dupla para mim. Eu acabo ficando... Faca de dois gumes não, porque seria uma coisa negativa. Mas vamos lá, vocês entenderam. Então, vamos lá. Quais foram as entradas de hoje? Tivemos, e as entradas que eu faço. E hoje, uma das coisas que eu acho que facilitou em chegar a essa bandeira aqui, essa bandeira no dia de hoje, a primeira bandeira do dia, foi justamente o fato de eu ter feito um canal de alta. Eu tinha feito até esse canal de alta amarelo primeiro, depois eu apaguei e comecei a trabalhar com outro canal, até que um colega sugeriu, um canal azul que vinha deste fundo aqui, que eu já apaguei, porque no final acabou prevalecendo o amarelo mesmo, nesse início de dia. Ou seja, o canal desta onda 3, nós tivemos uma onda 1, e depois lançamos uma onda 3, aqui depois do rompimento desta LTB. Então, acabou o canal da onda 3 prevalecendo. Eu tinha feito um canal baseado em toda a tendência, puxando do fundo, mas que até no início fazia mais sentido do que esse amarelo. Mas depois, agora, ao longo do dia, ficou claro, até pela linha de retorno, que esse era o canal da vez. Mas o que favoreceu enxergar esta bandeira? Justamente o fato de, no meu planejamento, na abertura do dia, não sei se eu cheguei a desenhar isso no morning call com vocês, mas eu sei que assim que eu fui para a sala, eu desenhei esse canal, e falei, bom, galera, se temos um canal de alta, vamos entender com essa abertura de gap, uma continuação, uma confirmação deste pivô de alta, que inclusive, olha só, ele acabou de cravar, um pouco antes de eu vir para essa aula, ele acabou de cravar o alvo de 100% deste pivô aqui, olha que coisa linda, o pivô de 100% desta onda 1, com o possível alvo da onda 3, acabou de cravar a máxima aqui, e já recuou, já corrigiu, e se esse gap de alta foi a confirmação do meu pivô de alta, ou seja, esse topo de sexta-feira, bom, então aqui eu tenho o equivalente a uma barra de alta, marubuzu, olha que bacana, e aí eu botei aqui esse gap fechado, preenchido com um retangulozinho aqui vertical, aqui do profit em verde, e aí com isso, automaticamente, a cabeça já se ligou na questão que esta correção aqui, que no início eu estava pensando, isso é uma figura de alargamento em relação à abertura, porque a gente fez mais ou menos um topo mais alto, perdemos fundo, será que é um alargamento? O que será que é? No momento que eu enxerguei que isso aqui era um rompimento de pivô de alta, isso aqui automaticamente passou a ser uma bandeira, e no momento que eu rompei essa bandeira, a gente esperou pela confirmação pelo pullback nela, e aqui deu a entrada, uma entrada de 260 pontos, que eu estava, como eu falei, estava distraído, eu acabei entrando no rompimento, no rompimento da cabeça do pullback, que foi um pivôzinho de alta, acabei entrando aqui, fazendo a primeira entrada do dia aqui, e a segunda entrada do dia aqui, aqui, neste engolfo de alta, na regressão à média. Então aqui tem as duas entradas clássicas que a gente opera. São duas entradas clássicas, que eu até comentei na semana passada, acho que na aula de price action, numa aula interna aqui do projeto, eu não lembro, onde eu até desenhei isso no paintbrush, para ficar mais didático, para ficar uma espécie de um padrãozinho, para a gente imprimir, e ficar acompanhando, só operar isso. então eu tive aqui uma bandeira, uma bandeira, essa é a coerção em linha amarela, deixa eu botar esse canal em outra cor aqui, para a gente ficar só focado no amarelo, deixa eu botar esse canal em outra cor qualquer, botar em tial, e vou botar essa projeção de fibro em outra cor também, vou botar em tial também, que é a projeção do pivô do intraday, que bateu com o pivô de sexta-feira, perfeito, os alvos assim no mesmo lugar, praticamente, nos 900, então está aqui, pronto, então essa primeira bandeira amarelinha aqui, rompeu, fez, testou a máxima do dia, recuou, mas no momento que bateu aqui, fez esse padrão perfurante, e aí configurou realmente, que estava fazendo um pullback nessa bandeira, e que nós tivemos entrada de volume aqui, entrada de volume aqui, pronto, é a entrada clássica do dia, está aqui, deixa eu botar a entrada clássica do dia, em azul, a primeira entrada, ou seja, a entrada, alguns entraram aqui como o Claudio, e eu acabei entrando no rompimento da cabeça do pivô, deixei o maior destarte no rompimento da cabeça do pivô, que aí isso me custou, aí me deixou para trás mais de 100 pontos, por pura distração, tem que ter foco, mas realmente, tocar a sala, responder um monte de perguntas, acaba às vezes me atrapalhando, porque eu estou vendo o SP, ou o dólar, enfim, mas está aqui, entrada clássica de bandeira, pós pullback, pullback na bandeira, com a entrada de volume, ou seja, tivemos a confirmação com esse mega volume aqui embaixo, tá, então entrada clássica, primeira entrada, segunda entrada também, igualmente clássica, que muitas vezes, não necessariamente a gente tem uma bandeira, aqui a gente já teve até um mix, mas como a primeira, a entrada de regressão ficou clara, não precisei nem esperar, não precisei nem esperar o rompimento da bandeira, tá, o que é que eu tive aqui? Uma correção em direção às médias, correção em direção às médias, então, sempre que eu falo, está regredindo as médias, a galera já pergunta, então bateu na média de 20 é compra, eu falei, não, são dois passos que a gente tem que acompanhar, regressão e depois a reversão, a gente só compra na reversão, porque às vezes vai até a média, toca na média, você compra e ele perde a média, ele fura, daqui a pouco a média vira, vira a tendência de baixa, pronto, a caca está feita, então tem que ter a regressão, ou seja, a ida do preço até a média, com a reversão na média, e com a entrada de volume, que também entrou aqui embaixo, tá, então neste caso aqui, ele fez a regressão até a média, fez a reversão, que foi engolfo de alta, e aí eu botei a ordem de start acima da máxima, por que eu botei aqui em cima da máxima? Eu estava esperando o rompimento de bandeira, não, mas como deixou sombra, eu falei, bom, eu vou esperar a confirmação desse engolfo de alta, ou seja, a minha ordem de compra, ela é acionada quando eu romper a máxima desse engolfo de alta, então as minhas duas entradas nesse caso, a segunda entrada foi exatamente onde deveria ser, pelo trade system, o rompimento da máxima, a primeira eu estava desatento, então eu entrei no rompimento do pullback, já que eu tinha perdido a entrada perfeita aqui, e o preço vinha subindo, eu falei, bom, já estou por aqui mesmo, eu vou esperar então uma entrada mais clássica, que é o rompimento do pullback, e um pivôzinho de alta, inclusive, nesse momento, mas a entrada perfeita seria aqui embaixo, então foram duas entradas com gain, gain com garantia da meta batida, vou mostrar aqui para vocês, isso eu fiz ao vivo com o pessoal na sala, está aqui, cadê meu relógio? sumiu? está aqui, está aqui a entrada, chat trading, cadê, 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 está aqui a entrada, a meta batida, na verdade, fiquei devendo R$110,00 da meta, por conta do meu segundo stopzinho, da minha terceira operação, que foi um stopzinho, tá? Então, e aonde foi esta minha segunda operação? Vou até aproveitar, que eu estou com o canal antigo ainda traçado, eu fiz a venda, a venda, exatamente, aqui, tá? por conta que estou no gráfico de 2 minutos, volta para o 5, a venda foi exatamente aqui, porque pelo risco, a gente estava perto, na verdade, eu até já mexi nessa linha de retorno aqui, além de retorno, que eu vinha trabalhando, depois eu até puxei ela, pela possibilidade dela ir além, já que eu tinha sido stopado, e estava subindo, mas eu estava trabalhando com esta linha de retorno aqui, ó, ou seja, eu estava trabalhando com um canal, que começou deste fundo aqui, que inicialmente, para mim, pareceu, que pela quantidade de toques, fazia realmente bastante sentido, três toques já, e ele vinha, com três toques também aqui no topo, pegando inclusive a máxima de 2 minutos, falei, não, esse é o canal correto, então aqui, neste momento, neste momento, eu estava, aonde foi a venda? Aonde? Aqui em cima, neste momento aqui, eu estava exatamente, já estou no canal, e esse rosa aqui, que eu já paguei no meu gráfico contínuo, mas que estava aqui no meu gráfico do contrato, tá? É uma zona, até deu, ele estava com o preenchimento, eu tirei para poder enxergar melhor, era uma zona de resistência, que vinha aqui, desse fundo, e desse estoco, ou seja, totalmente factível, que isso aqui fosse uma zona de resistência muito forte, então, pelo contexto, pelo contexto, aqui dava venda para mim, a venda perfeita, linha de retorno, e uma zona de pressão violenta de resistência, que daria uma venda, simplesmente perfeita, ah, também stop, então está errado? Não, acho que a venda até foi certa, mas o que eu estou querendo compartilhar com vocês, que eu acho importante nesse caso, é dizer o seguinte, eu vendi contra a tendência, ah, André, mas você vendeu mal, porque o canal, o canal certo não é esse, o canal, você mesmo mostrou, que é o canal da onda 3, não o canal pegando o movimento inteiro, desde a onda 1, pode ser, mas na hora, para mim, aquele canal fazia sentido, muito mais do que esse agora, agora, agora está claro para mim, que o canal correto, é o canal da onda 3, ignorando a onda 1, show de bola, show de bola, mas o que eu queria chamar a atenção, não é nem pelo stopzinho, de 65 pontos, é pelo fato de que, olha, vamos pensar emocionalmente, pô, estava com a meta garantida, até um pouquinho acima da meta, estava dando 1.650 reais, tomei o stopzinho, 260 reais, beleza, fiquei perto da meta ainda do dia, show de bola, estou feliz, fechando o dia feliz, tá, mas olha só o impacto emocional, que traz um stopzinho desses, nós tivemos entradas, depois de bandeira, essa aqui, essa aqui, e essa outra aqui, e eu tinha alvo para cima, depois que eu arrumei o canal, tá, eu tinha alvos para cima, mas aí, eu já começo a ficar com receio de, puta, começo a ver resistência, e falar, não, não vou arriscar, eu tenho o topo do dia, eu tenho essa retração de 50%, que pode segurar, porra, eu vou garantir a meta do dia, e olha, ele rompe e vai embora, e aí, depois que rompe, depois que rompe, aí, eu não tenho o meu trade system, para me dar compra, eu poderia até entrar aqui, comprado, nesse gift aqui, tá, nesse gift, o pessoal perguntou, André, gift é, mas puta, eu não vou me arriscar a compra aqui, porque de novo, tinha aquela zona, de resistência por aqui, passando, a zona de resistência, começava aqui, onde eu fiz a primeira venda, e terminava aqui, onde estava o gift, falei, não vou entrar, vendido, comprado aqui, ou seja, reparem que eu podia fazer uma compra aqui, com um stop aqui embaixo, era um stop de 85 pontos, pô, isso poderia levar metade da minha meta embora, ou poderia triplicar minha meta, mais 300 pontos, só que o fato de eu ter tomado aqueles topzinhos, falei, cara, eu não vou cagar o meu relatório de performance hoje, estou com a meta do dia garantida, eu vou fechar o dia assim, e amanhã é um novo dia, amanhã tem leão para matar, amanhã tem outro gráfico para analisar, tem outro contexto, e outra coisa, regras que a gente está seguindo rigorosamente aqui na sala, se o mercado você estiver confuso, siga a regra 2, regra 2, proteja ferozamente seu capital, operar para operar bem, não para fazer dinheiro, ou seja, ou seja, além disso tudo, a gente estava com um contexto bem ruimzinho hoje, eu não sei se isso atrapalhou vocês, mas a gente viu o índice subindo quando o SP caía, a gente viu o índice caindo quando o SP subia, cara, isso para a gente é um caos total, eu prefiro não fazer, ó, índice de novo subindo, enquanto o SP desmorona, olha aqui o SP onde está, SP futuro desmoronando, tá, e eu tinha um momento do dia que o SP caía, e estava o dólar também perdendo essa bandeira de baixa, quer dizer, índice SP caindo, dólar caindo, tá, ou seja, a expectativa é que o dólar subisse, ou seja, hoje o dia não foi dos mais fáceis em termos de correlações, os LED indicators estão totalmente pé trocado aqui, e a gente, vocês sabem que eu respeito muito isso, isso é um padrão, meio de comportamento, de respeitar os LED indicators, então quando os LED indicators não estão me ajudando, eu prefiro também não me expor ao risco, mas olha só, um stopzinho, pior do que perder 65 pontinhos aqui, nesse ponto, foi deixar de fazer entrada, nessa bandeira, nesse GIFT, e nessa outra bandeira, que foi rigorosamente no meu alvo, o Claudio, que tem acompanhado o Trade System rigorosamente, ele fez quatro gains espetaculares hoje, todos eles nas quatro bandeiras, tá, então, o nosso Trade System, basicamente, é a entrada nas bandeiras, seja, bandeira de alta, bandeira de baixa, bandeira de alta, quando a gente está em tendência de alta, bandeira de baixa, quando a gente está em tendência de baixa, ou seja, a gente espera sempre o mercado corrigir, para entrar, e por que a gente faz isso? Para evitar o calor, para evitar o calor, isso pode atrapalhar muito o nosso comportamento, talvez não atrapalhe o meu, mas pode atrapalhar muito de quem está começando, muito de quem está começando, que vai querer sair antes da hora, e bem lembrado, o índice tinha deixado um oco, não agora no final do dia, Douglas, mas antes, aqui no momento, que ele perdeu aqui este fundo, ele chegou a deixar o oco, ou seja, depois ele até fez essa bandeira mais bonita, mais forte, e rompeu bastante força, mas tinha acabado de deixar o oco, a gente já estava começando a procurar um ponto de resistência, para vender, esperando uma regressão a média para vender, mas acabou, quando regrediu a média, rompendo, rompendo a bandeira, rompendo a média, que já estava vermelha, e outra regrinha que a gente tenta seguir aqui, nunca operar contra a VWAP, então o ideal é uma tendência de baixa, além da média de 20 nos 5 minutos estar vendida, a gente também está vendido pela VWAP, ou seja, o preço está trabalhando embaixo da VWAP, e a VWAP descendente, nesse caso aqui, ela ficou flat, ou seja, acabou segurando aqui, dando até alguns padrões de compra, se eu nesse ponto já tivesse ajustado o meu canal, nesse momento o meu canal ainda estava no padrão anterior, que é esse aqui, que eu vou ajustar ele agora, já deixar pronto, olha a diferença, é o mesmo gráfico, só que um é do contrato, o outro é do perpétuo, que eu prefiro fazer o estudo só no perpétuo, depois eu importo para cá, vou importar para cá, para vocês verem, opções de estudos, copiar série histórica de estudos, aí eu vou sobrescrever, esse é o estudo que está vigorando agora para mim, mas na hora eu ainda trabalhava com aquele outro estudo, aquele outro canal, então, com a possibilidade de isso aqui ser um oco, e de repente, rompeu, o oco foi simplesmente destruído, desarmado, e rompeu, o avião acabou segurando, essa LTA que agora ficou fácil de ver, segurou também, foi um suporte duplo, retração de 38.2, aqui do movimento anterior, enfim, agora é fácil ver, depois que passou, é muito fácil ser analista do passado, tá? Então, de qualquer maneira, eu tenho convicção, de que eu abri mão de fazer essa entrada aqui, nessa bandeira, nessa aqui, que estava já dentro do script, do meu trade system, por causa de um único stop de 65 pontos, ou seja, talvez se eu não tivesse na sala, eu tivesse que ter entrado, mas pela possibilidade de provocar stops em cadeia, em grupo, eu falei, não, vamos proteger, vamos encerrar por hoje, está muito bom, mesmo assim, teve muita gente que tentou apostar em venda hoje, e acabou devolvendo a meta do dia, eu consegui garantir a meta ainda, depois de um único stop, chega, eu não opero mais pelo risco, agora é só a favor da tendência. Então, hoje a gente estava até conversando na sala, e fala justamente isso, você tem um trade system, seguidor de tendência, que 90% das vezes que a gente entra nele, vai dar gain, 90% ou mais, dá gain, principalmente se tiver volume, vão dar gain, por que eu vou ficar tentando achar topo e achar fundo? Então, até acabei me desviando do assunto, uma das coisas que eu tenho falado, que é o mais difícil de tudo, numa sala operacional como a minha, uma sala real, de trades reais, não tem demo, não tem nada aqui, é todo mundo junto, eu indo para o risco com todo mundo, qual é o lance? Não é nem ficar sem fazer nada, isso já é passado, isso é uma coisa, acho que todo mundo que está na sala, já sabe fazer muito bem, ou pelo menos a maioria. O mais difícil para mim, talvez isso seja difícil para todos vocês, vai ser difícil sempre, que é o nosso maior inimigo, é o seguinte, é ver o mercado às vezes subindo 200 pontos, 500 pontos, ou caindo 200 pontos, 500 pontos, e não fazer nada. O problema não é ficar sem fazer nada, o problema é ver o mercado se movimentando, e o seu trade system não está enquadrado. Pô, mas se eu tenho um trade system, que tem uma taxa de acerto tão alta, tão alta, com tão poucos stops, por que que eu, às vezes eu sinto, essa necessidade de entrar fora do trade system? Não sei, é justamente isso, é a ganância, é a vontade de ganhar dinheiro, é ver o gráfico se movimentando, e você ficar de fora da pseudo-festa. Só que o meu trade system, ele tem como prioridade, não ganhar dinheiro, mas proteger das entradas, proteger as entradas, ou seja, as entradas são sempre, eu estou agora, ao longo desse um ano na sala, o trade system está ficando mais fechado, mais rigoroso, mais rígido, mas, por outro lado, mais lucrativo, no sentido de menos stops, eu acho isso, pode até ser que outras entradas, que eu abro a mão, pudessem, no final do mês, trazer mais retorno financeiro, mas eu acho que, no final, o emocional é muito mais importante, e aquela frase que um colega já falou na sala, o Sérgio Alson, não me engano, foi ele que falou, ninguém vai ficar, ninguém vai quebrar só tendo ganho, então, vou manter a linha de, tentar ter o menor número de stops possíveis, girar o menos possível, e tentar ficar rigorosamente amarrado, a trade system, até onde as entradas são protegidas, são stops curtos com alvos longos, tá ok? Ou seja, pegar uma tendência, esperar ter uma regressão à média, com reversão, ou esperar formar a bandeira, romper a bandeira, e aí tem os dois cenários, depende do rompimento da bandeira, eu espero pull back nela, ou eu entro no rompimento, com stop no fundo da bandeira, que às vezes nem sempre é tão barato assim, tá? Essas são as duas entradas clássicas, ou seja, tivemos o exemplo das duas aqui, tá? Então, até tivemos também a bandeira aqui, mas a entrada, nesse caso, ficou realmente pela regressão, com reversão à média, com esse engolfo de alta, segunda entrada do dia, e a primeira, com o pull back confirmado, na bandeira rompida, as duas entradas do dia, as duas com ganho, as duas garantindo a meta do dia, ainda na parte da manhã, beleza? E depois tivemos ainda, esse rompimento da bandeira, com barra elefante, com suporte, na VWAP, mas, esse stopzinho, já me fez dizer, não, por hoje basta, eu não vou tomar mais risco, eu vou garantir a meta, levá-la para casa, tá? Nós vimos operações contra credência, várias, nós vimos essa deriva, eu comentei, isso aqui é uma deriva, estamos na zona de retracement de 50, então, podemos agora, pedir essa deriva, vir testar LTA, e veio testar LTA, não no caso essa, aquela outra que ainda estava trabalhando, tá? Mas no final, ele justamente confirmou, esse terceiro toque, na LTA desse canal, aí depois rompeu, tá? E aí seguiu tendência de alta de novo. Então, está óbvio aqui, que hoje foi um dia tendencioso de alta, que todas, quem só seguiu tendência, só ganhou dinheiro. Quem tentou achar topo, pode até ter tido alguns gains pequenos, se foi disciplinado, por exemplo, um colega fez a venda aqui, neste PIMBAR, no momento que confirmou o PIMBAR, já desceu o stop para cá, e por cinco pontos, foi violinado, e perdeu a tendência. De qualquer maneira, foi um movimento curto, que logo depois já se reverteu de novo, formou uma nova bandeira, indo lá no alvo dos pivôs de alta, tá? Nós tínhamos esse pivô de alta, aí tinha um outro que eu já apaguei. Não, não, é esse aqui mesmo, esse alvo, no intraday, tá? Esse alvo, neste movimento mais amplo aqui, ó, tínhamos essa LTA aqui, tá? Essa LTA foi rompida, né? Fazemos a retração de fibo, então retraiu 50% na mosca, e depois rompeu o topo, a própria retração a gente usa para projetar. Isso é, inclusive, tema da aula de amanhã aqui na sala, tá? E a projeção deste pivô de intraday, tecnicamente foi atingida, no momento que a gente atingiu o pivô, o pivô maior, tá? E ele já segurou, mas posso dar como atingido, como certo, somente se eu ignorar essa sombrinha, e trabalhar com o fechamento, né? Talvez seja, ó, talvez seja o padrão que os robozinhos estão operando, o fechamento do Kenda, então leva exatamente a cravar a máxima bem no alvo, tá? Então, ó, duas entradas perfeitas, as duas baseadas na bandeira ou na regressão com reversão na média, que é as entradas mais seguras possíveis para a gente fazer. E é isso que a gente faz aqui na sala. E esse é o Motrile System. Entrada nas bandeiras, isso, quem acompanha minhas postagens há um ano já sabe disso, inclusive, infelizmente, nos primeiros meses, isso aí foi tema até de piada em alguns grupos, eu virei o cara das bandeiras, beleza, sou o cara das bandeiras com muito orgulho, e elas me dão muito dinheiro para mim e para todos que acompanham a sala. Então, as bandeiras são a entrada perfeita para a gente, tá? E a outra clássica, que também tem várias variantes aí em outros tempos gráficos, em outras médias móveis, como, por exemplo, Lério Willians, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, enfim, que é a regressão à média, mas eu faço em cima do meu, da minha média principal, que é a minha média de 20, que é meu rastreador de tendência clássico, e que é a média móvel que está em todos os livros de análise técnica, eu sempre gosto de mostrar isso aqui, o Tabajá recebeu esse nome, porque, na verdade, eu nunca vi nada de mais, apesar de ele ter caído no rosto de milhares de pessoas, eu nunca vi nada de mais nele, simplesmente eu só colori para botar a gente com a cabeça direcionada para o viés correto, que é o viés da tendência da média. Está aqui, o gráfico clássico, e está aqui, o gráfico, deixa eu tirar aqui os estudos, o gráfico com o Tabajá. Como vocês podem ver, é rigorosamente o mesmo gráfico, com as mesmas médias, só mudam as cores. Então, verde está proibido ficar procurando venda, vermelho está proibido ficar procurando compra. E, depois dessa tentativa hoje, vou estar até começando com alguns alunos agora, porra, vamos seguir só o Trade System. Eu sei que, às vezes, dá vontade, a mão costa, tweezer top, tweezer bottom, engolfo de baixo, engolfo de alta. Dependendo do contexto, dá vontade de arriscar. E a gente fala muito disso. A gente tem um crédito para arriscar, tentar adivinhar top e fundo. Mas, quando o mercado está em tendência, 80% das vezes, isso vai falhar. Então, acho que já é razão para a gente não tentar mais. Ficarmos só na tendência, porque aí a nossa taxa de acerto sobe para espantosos patamares de 90% a 100%. Tem alunos na sala que são mais disciplinados, por um químico que pareça, que tem taxa de acerto de 100%, de 90%. Semana após semana, mês após mês, seguindo esse tipo de trade system, cuja prioridade é não tomar stop. O gain é consequência. Ou seja, nós operamos para operar bem, não para ganhar dinheiro. E o dinheiro acaba sendo consequência disso. Está aqui, então, o clássico, o Tabajara, e as entradas feitas hoje. Está aqui os estudos. Ambas, as duas entradas com gain, ambas com volume confirmando, autorizando a fazer entrada. ou seja, pela teoria de Dow, volume precisa confirmar preço. Então, as duas entradas foram confirmadas pelo volume. E depois, por conta de um stopzinho banana de 65 pontos, eu não quis mais arriscar, quis preservar o meu gain. Mas, ó, tivemos mais duas entradas, inclusive, bem melhores que as anteriores. Quer dizer, agora eu sei que foram melhores que as anteriores, né? Não estava tão claro assim na hora. Por exemplo, depois de um stopzinho, vou comprar embaixo do Rio 3, cima de 50, que eu sei que é um ponto que dificilmente o índice passa. Pois bem, passou e foi até o Rio 3, cima de 61.8. E aí, eu umpeu bandeira, eu pensei, vou comprar em cima de um Rio 3, cima de 61.8. Pois bem, passou e foi no alvo das projeções de FIBO que eu tinha feito. E por que que, eu tive receio nessas duas entradas? Porque eu queria preservar o meu gain do dia, a meta batida no dia depois de um stopzinho banana, como eu acabei de dizer. Ou seja, o trade system, ele não é só técnico, ele tem um aspecto emocional. Então, se a gente evitar stops, a gente fica com a cabeça, a gente fica com o instinto aguçado para a caça. Para a caça. No momento que você toma o stop, você vira a caça. Você deixa de ser caçador para virar a caça. Você fica preocupado em evitar que te peguem de novo. Agora, no momento que você está com os dois gains, você ainda é caçador. Você ainda é caçador. E aí, por mais que você tenha batido a meta, se você tem uma entrada linda, perfeita no seu trade system, você entra sem pensar duas vezes. E entra numa terceira, e entra numa quarta, e vai entrar tantas vezes quanto o seu trade system der sinal ao longo do dia. Mas, uma vez que você toma um stop, pronto, o emocional já muda. E se você já bateu a meta, pronto, você volta para a caverna e fala, pô, não vou mais tentar caçar tiranossauro rex hoje. Vou ficar aqui na caverna, escondido, porque agora eu virei caça. Galera, dá para entender? Esse bate-papo foi útil para vocês no sentido de mostrar o quanto a análise técnica e o lado emocional de psicologia aplicado a trading, somente day trading, são coisas indissociáveis. e que quem, desculpa, mas quem trabalha hoje online, fazendo entrada sempre para além de se eu achar contraproducente girar igual peão, está simplesmente desconsiderando isso? Está pensando só na parte técnica? Só que só a parte técnica? Cara, é um Nobel que garante. Porra, não funciona. Análise técnica não funciona se for só pela análise técnica. Isso é dito, porra, Mark Douglas, pelo amor de Deus, não querem confiar em mim, confiem nas palavras do Mark Douglas. 95% é emocional. Por isso, o meu trade system é tão focado em evitar stops. É tão focado em evitar stops. Ok, eu vou ouvir gracinhas do tipo, pô, se você é tão cagão assim, você devia ficar na poupança, não devia vir para o mercado operar. Isso é coisa para macho. Cara, na boa, só vai ganhar quem for cagão nesse negócio. Quem for metido a macho vai deixar as cuecas aqui. Vai vir falando fino depois. vai vir falando fino depois. É isso aí, o Fabian, que hoje, eu até falei com ele, que ele puxou a minha orelha, eu falei, super obrigado por ter falado isso. Vamos operar draconianamente. É isso que eu falo sempre. E aquele stopzinho me deixou com a visão turva e me deixou com receio de devolver a meta. Eu falei, porra, ganhar a meta do dia não é simples, galera. Não é simples. A galera não pensa no financeiro. Eu penso. Eu penso no financeiro. 50 contratos vezes 15 mil reais, bota aí no financeiro quanto que é isso. A galera está jogando isso como se fosse banco imobiliário, e não é. Isso é dinheiro para valer. Isso é dinheiro para valer. Isso é a vida de nossas famílias. Pelo menos eu penso assim. E quem eu acho que quer ser trader de verdade tem que pensar assim. Pode até ser que agora não pense assim porque é garotão, não tem família, mora em casa, na casa dos pais, mas um dia vai ter, com certeza, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tem que aprender desde já a se comportar com responsabilidade. E é o que eu faço o tempo todo. Não só pela minha família, mas pela família e pelos traders que estão na minha sala e me acompanhando todos os dias. Então, as entradas que nós fazemos são essas. Bandeiras, rompimento de bandeiras ou o rompimento de bandeira e entramos após o pullback. Beleza? Muitas vezes saio dos cinco minutos e vou para os dois minutos fazer um ajuste fino durante esse pullback para não perder o timing. E regressão com reversão à média, que muitas vezes pode acontecer sem dar pinta de que é uma bandeira. Neste caso aqui da segunda entrada até já tinha desenhado a bandeirinha, mas no momento que fez um padrão de engolfo de alta ali na média com a view up embaixo, pô, está lindo. É ali que a gente entra. É ali que a gente entra. Tá? Então, essa era a aula de hoje. Já temos aí quase uma hora. Eu queria mostrar exatamente isso. Qual é o meu trade system? E mais do que nunca, eu acho que hoje, eu acho que o fato de ter agora muito mais gente na sala, centenas de pessoas na sala e a minha responsabilidade só aumenta absurdamente e eu vou tentar a todo custo. Eu sei que a galera nova ainda está acostumada no giro, vários hoje comentaram isso. Ah, primeiro dia na sala, dois games, que legal. Tinha um outro comentou na sala, porra, cinco dias na sala, quatro games seguidos, isso é impressionante. Cara, não tem nada de impressionante. É o certo a se fazer. Impressionante é tudo que se faz de errado que a gente vê por aí. Tá? Que não leva em consideração que quem está operando, acompanhando sala de giro, está perdendo muito dinheiro e está jogando fora seu sonho de liberdade, seu sonho de ser treino, seu sonho de dependência e, às vezes, muito mais, né? A gente perder emprego e está jogando fora dez anos de rescisão trabalhista, dez anos de FGTS, dez anos de multa, está jogando fora patrimônio, está jogando fora talvez um casamento por conta de jogar tudo isso fora. Porra, isso tem que ser muito levado a sério. Então, a responsabilidade é é algo que deveria ser obrigatório para em qualquer sala operacional onde a sua meta, como se você não opera conta real, porra, a sua meta é não tomar stop. Esse negócio de tomar uma porrada de stop, né? Ah, mas os gains superaram os losses, isso não funciona para o trader real. Pode funcionar para o trader de conta demo. Para o trader real, isso não funciona, basta um ou dois stops seguidos para acabar com qualquer série estatística. Ah, mas eu tenho o trader que toma oito stops, depois tem dois gains e paga os oito e sai com gain no final do dia. Beleza, esse é o Messi, esse é o Neymar, esse é o Cristiano Ronaldo do trading. Se o cara começou assim, porra, isso é mais impressionante ainda. Se o cara já faz isso há dez anos, beleza, mas se o cara está começando agora, eu não posso chegar em uma escolinha de futebol, um monte de criança lá, sete, oito anos, fala, galera, é o seguinte, vamos treinar futebol comigo, porque todo mundo daqui a dez anos está no Barcelona jogando, ou está no PSG. Cara, isso é uma responsabilidade absurda, eu não posso garantir que todos vão ser Cristiano Ronaldo, vão ser Messi. Mesma coisa para esses modelos estatísticos roubados que viraram padrão. Não, você acerta só 20%, 30%, 40%, mas se deixar correr, cara, porra, isso paga todos os stops e você vai ficar rico. Isso é uma mentira como eu nunca vi na minha vida. Isso é uma mentira. Por quê? Porque você toma três stops, quatro stops, aquela entrada que talvez fosse pagar todos os stops, você já está cheio de hipoglossi no traseiro e você não quer mais aumentar o rombo e você não entra. Ah, mas aí é culpa do trader. Não, isso não é culpa do trader, é culpa de quem acredita que esse tipo de padrão funciona e divulga isso. Porque a gente sabe que na vida real não funciona. Não funciona ficar perdendo dinheiro atrás de operação, operação atrás de operação, perdendo dinheiro e na hora que vem a operação certeira do dia, você não entra. Isso fode qualquer modelo estatístico. E quer ver a prova dos nobres de que isso é verdade? Esses mesmos que projetam essas estatísticas furadas que valem a pena ser seguidas porque a hora que acertar paga tudo, são os mesmos que falavam, você tem que estipular uma perda diária. E aí? Se eu atingir depois de dois, três stops a minha perda diária, simplesmente se eu for disciplinado, eu não vou seguir a quarta entrada. Ah, mas essa quarta era que daria gain. Espera aí. Ou seja, as coisas são são antagônicas, né? São duas regras que não podem funcionar ao mesmo tempo. Eu segui todas as entradas e ao mesmo tempo defini uma regra de stop loss diária. Pronto. A coisa não conversa uma com a outra. Porque se eu sigo a regra e de repente a outra entrada pagaria todos os tops, eu estou quebrando a primeira regra. Se eu já tomei três tops, eu atingi meu loja diário. Ah, mas você tem que entrar por causa da estatística, senão não funciona. Cara, gente, na boa, na boa, isso não funciona, esse negócio. Isso não funciona. E antes, eu acho que, talvez, puta, eu, olha, eu dou graças a Deus por esse projeto dos 10%. Porque eu estou vendo coisas com toda essa galera que está comigo há mais de um ano. Fizemos um ano em 90, estamos no segundo ano agora de vida do projeto. e o projeto eu já posso afirmar com toda tranquilidade que é um mega sucesso. Eu posso afirmar com esse contato, com essa galera e tocando o projeto desta maneira, está funcionando para todo mundo e melhor ainda, está funcionando para mim. Então, eu agradeço a confiança porque isso virou um projeto de mão dupla. Eu ajudando, estou sendo ajudado, estou mantendo uma disciplina que eu falo abertamente. em 15 anos como trader, eu nunca tive. Sempre quis ter, mas eu sempre também me arrisquei muito. E sempre no final até valia a pena, muitas vezes. Às vezes não, dependendo da fase, eu tive meses espetaculares e também tive meses horríveis. Cara, eu não quero mais ter meses horríveis. Se eu puder ter meses legais, não precisa ser extraordinários, se eu puder ter meses legais todos os meses pelo resto da minha vida, cara, eu atingi o meu objetivo, meu objetivo pleno como trader. Não preciso fazer 100 mil no mês, como eu tentei várias vezes ano passado e só me fudir. Se eu fizer a minha meta, uma meta tranquila, fácil de ser atingida, como foi agora novembro, a gente fez a meta quase que todos os dias, sem exceção. Alguns dias dobramos, triplicamos, alguns dias ficamos dois terços da meta, mas no outro dia fizemos a meta mais um pouco. Se a gente mantivesse a consistência, cara, é isso que interessa. É isso que interessa. Por exemplo, agora, está fazendo o oco, perdeu o oco, mas, mas, meu 3d6, entendeu? Venda? Não. Por quê? Porque agora sim eu tenho a média virada para baixo, agora sim eu perdi uma LTA, agora sim eu tenho contexto para vender, agora sim eu estou fazendo topos de fundos descendentes, agora ele entrou em uma tendência de baixo, só que eu tenho a VWAP para segurar, ah, mas está perdendo a VWAP, legal, mas está bem em cima dela, então o que eu vou esperar? Não importa se vou esperar algumas horas, talvez um dia inteiro ou dois, eu vou esperar essa tendência de baixo se confirmar e eu vou entrar quando? Quando fizer uma bandeira de baixo, ou seja, corrigir devagarzinho, assim como ele corrigiu caindo, ele corrigir subindo com pouco volume, bater na média e romper a bandeira para baixo, ou bater na média e deixar um padrão de reversão com volume na média, vai ser a minha entrada, talvez, talvez não, certamente a partir de amanhã, está fechando com a virada de tendência nos cinco minutos que é o meu time frame, então é assim que vai funcionar, é assim que vai funcionar a partir de agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, eu fiz uma aula sem planejar nada, praticamente, eu quase também não mexi aqui no gráfico, fiquei só falando, porque, cara, eu estou indo na linha de que eu prego, que eu acredito cegamente, de que análise técnica sem finanças comportamentais é igual você ter uma pistola 9mm, uma Glock 9mm, com pente vazio e está solto no meio do Vietchan, não serve para nada, você vai morrer já, já, aí, com um tiro na testa, tá ok? Então, não adianta análise técnica sem finanças comportamentais e o meu bate-papo hoje era encaixar o meu trade system, por que ele é tão simples e ao mesmo tempo tão rigoroso, porque o meu objetivo é não tomar stop, e quando eu tomar stop, eu falo, porra, se eu tomar stop não é normal, por que eu tomei stop? Porque o trade system quase não dá stop, de duas a uma, o mercado virou e eu fui indisciplinado, por exemplo, aqueles topzinhos de 65 pontos. Poderia ter dado certo, mas seria o quê? Um certo que seria com indisciplina ao meu trade system, já que eu estaria operando contra a tendência. E isso pode me levar a fazer mais operações contra a tendência e desvirtuar o espírito da sala, inclusive desvirtuar o meu relatório de performance e me levar a tomar, por exemplo, amanhã, a primeira operação do dia, já ser contra a tendência, já me levar a um loss grande, já me mexer com o meu viés, com o meu psicológico, a segunda operação do dia é tomar um outro loss, no final eu devolvi duas metas e eu estou aí correndo atrás do rabo. Então, a melhor coisa é operar a favor da tendência, se a tendência não está clara, espera ela se estabelecer, tendência de alta são topos de fundos ascendentes e a média de 20 virada para cima nos cinco minutos, que é o meu time frame, tendência de baixa são topos de fundos descendentes e a média de 20 virada para baixo nos meus cinco minutos, mas eu posso ser mais rigoroso ainda como alguns alunos são e eu só vou operar quando eu tiver em tendência de alta e de baixa em todos os time frames, como por exemplo agora, eu estou em tendência de baixa nos cinco minutos, tendência de baixa nos dois minutos, mas estou em tendência de alta nos 15. Então, enquanto os 15 minutos não virar, eu também não faço mais nada, não opero nem comprado nos 15, nem vendido nos cinco, eu espero ambos virarem. E os poucos alunos que têm essa disciplina nesse nível são aqueles que estão com taxa de acerto de 90% há meses, há meses. É isso que vai fazer o trader, o trader ganhar dinheiro, viver disso e com essa confiança que ele vai tendo no trade system, ele vai tendo confiança nele, ele sai daquela fase, daquele círculo vicioso, horroroso, de alto desprezo que a gente vê tantas vezes em tantas salas, em tantos comportamentos, em tantas pessoas que falam ah, eu comprei galera, pode vender que vai cair. Ah, eu vendi galera, pode comprar porque vai subir. Ou seja, o cara já sabe que quando ele entra sempre ele toma stop, ou seja, nem sempre, mas ele já está com a cabeça totalmente deturpada, totalmente zoada, vivendo em alto desprezo, se sentindo um lixo como trader. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então, primeiro a gente tem, a gente começa aplicando um trade system com poucos stops para acreditar nele. Não adianta fazer isso em demo, não adianta fazer isso em simulador, não adianta fazer isso em backtest. Tem que fazer isso com dinheiro real para sentir realmente a coisa funcionando, porque eu percebi também ao longo desses anos que a confiança só vem quando você está operando de verdade. Não vem de backtest, não vem de teste visual no gráfico, não vem de simulador, não vem com relatório de performance dos outros traders, não vem. Só vem através de você mesmo. No momento que você começa a fazer, começa a confiar que o trade system funciona, você começa a confiar em você. No momento que você adquire confiança, você reduz o seu stress, você reduz a sua ansiedade. E aí começa a vir a disciplina para esperar o tempo que for necessário, começa a vir a paciência e aí começam a vir os resultados. É isso, galera. É isso. É isso que eu queria falar, não tem mais. Se eu falar mais, eu vou ficar sendo repetitivo e vou estar enchendo a linguiça. Tá bom? É Daniel Kahneman. Na veia, Fabiana, é isso aí. Tem que ser assim, senão 90% continuam quebrando. E na prática, 90% vão continuar quebrando. Isso é atávico do comportamento do ser humano. Não é coisa de brasileiro, não é coisa de nenhuma cultura específica. É do ser humano. Por isso que eu chamei projetos 10%. Para a gente tentar entender esse lado emocional e aplicar isso rigorosamente, se preocupando com essas cinco regrinhas aqui. Operar bem, a gente tem que operar para operar bem, não para fazer dinheiro. Regra número um, principal de todas. elas acabam se misturando. Tudo, afinal, a mesma coisa. Segunda regra, proteja ferozmente seu capital. Terceira regra, age imediatamente sem hesitação quando seu tradicício ainda era o sinal. E por isso, não pode ter stop no histórico recente, ter acabado como um stop, porque isso te pode levar à hesitação na próxima operação. e leva, e leva, leva, eu garanto que leva. Quarta regra, só tem uma coisa pior que está errado, permanecer errado. Por isso que eu falo, tentamos fazer uma venda numa tendência de alta pelo contexto, trabalhando, stop barato, pelo risco, show de bola. Ficar tentando fazer isso o resto do dia numa tendência de alta é burrice, é burrice. Ah, mas tem contexto, não importa, acabou de tomar um stop vendido num mercado comprado, pô, vai tentar de novo, por quê? Ah, pelo risco. Cara, o risco acaba com a conta de qualquer um. Então, só tem uma coisa pior que está errado, vai permanecer errado, é continuar fazendo coisas erradas. E a quinta regra, se o mercado está confuso, ou você está confuso, cara, vai para a regra dois, qual é? Proteja ferozmente seu capital até a coisa ficar clara, até o mercado estar tendencioso e você estar tranquilo para implementar o seu tênis. Acabou. Siga essas cinco regras que é gain, galera. Beleza? Galera, super obrigado pela audiência enorme nesse horário, mercado ainda rolando, tinha quase 400 pessoas aí, super obrigado de coração pela audiência, pela confiança, pelos incentivos que eu recebo de vocês para continuar esse trabalho que é extremamente cansativo, mas ao mesmo tempo extremamente prazeroso. Cada vez que eu recebo feedback que o cara que vinha perdendo há meses ou há anos está ganhando dinheiro, está virando, está construindo uma carreira nova e já pensa em se dedicar exclusivamente ao trading. Cara, é sensacional. E estamos juntos, galera. essa energia que vocês me passam está sendo extremamente importante para eu também construir esse projeto que é super importante para mim e também me manter cada vez mais disciplinado e principalmente cada vez com mais responsabilidade para fazer as coisas certas para que as pessoas possam seguir esse exemplo e também usufruir aí dos mesmos benefícios desse comportamento. Tá bom? Super obrigado, galera, pela audiência. Vou encerrando por aqui que ainda é segunda-feira e temos uma semana inteira de aulas pela frente e vocês sabem que eu já estou ficando velhinho e eu fico muito cansado, muito cansado depois de um dia inteiro dando aula operando ao vivo. Operar ao vivo, conta real, é duplamente cansativo porque além da atenção tem também a questão da grana que está envolvida em cada operação e na responsabilidade de ajudar a galera e não enfiar a galera no buraco. Ok? Pelo contrário, ajudar a tirar cada um do buraco que vieram se enfiando nos últimos tempos, infelizmente. Beleza? É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Amanhã, 9 horas, morning call. Espero por todos vocês aqui no meu canal do YouTube. Obrigado. Parece que meu canal atingiu aí a barreira, a marca dos 11 mil assinantes. Super obrigado pela confiança. Amanhã, 9 horas, estou por aqui mais uma vez. Tá bom? Abraço a todos. Uma excelente tarde, final de tarde para vocês e uma excelente noite de segunda-feira para todos. Obrigado, Paulinha. Um beijo. Ah, galera, qualquer dúvida com relação a fazer parte dessa sala, dessa sala, falem com a Paula, não falem comigo, que eu realmente, mandar e-mail para mim, me chamar no Facebook, eu não estou mais conseguindo responder, galera. Eu já abri o bico. Depois do pregão, eu só quero descansar, ler um livro, ouvir uma música, dar um pulo, mergulho na piscina, vou dar uma caminhada agora para começar a entrar nos eixos aí em termos de saúde e não estou mais com tempo, com saúde, disposição para responder tanto e-mail, tanta mensagem. Falem com a Paula, por favor, me ajudem nisso, tá? A Paula está aí, é uma nota mil, nota mil é minha parceira de coração aí nesse projeto, sem ela, estava fudido, porque eu não ia viver, tá? Então falem com ela, qualquer dúvida que vocês tiverem, tem os contatos dela aí, fiquem à vontade, ela é nota mil. Valeu, Paulinha, beijo, abraço para todo mundo. Galera, até amanhã, nove horas. Tchau.